Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra aqui no canal eu sou o Renan e o negócio é o seguinte pessoal, estamos aqui no Microvolts Recharge, pessoal, depois de tanto tempo aí sem jogar novamente, deixa eu abaixar um pouquinho a música aqui, aí, pessoal, bora postar aqui, dessa vez na cápsula limitada, mano, pra tentar conseguir o setzinho do chip, e cadê, aí apareceu, o set é esse aqui, deixa eu ver se eu acho, mano, só tem o nome da Pandora, mas eu acho que nem é da Softia ainda, mano, credo, credo, Softia não dá, né, mano, da Pandora, Amélia, mano, não tem o do chip, mano, não tem o do chip, velho, que isso, pessoal, vou ficar procurando aqui até achar um do chip e já volto, beleza, aparentemente não tem nenhum, já volto, já volto, beleza, pessoal, chamo aqui agora, mano, setzinho do chip, depois demorou aí, pessoal, esse negócio aqui de cápsula limitada é meio zoado, bora tentar pegar ele aqui, o set lendário, vamos ver se a gente vai conseguir, aí, entramos, ainda não pegaram, tá ligado, essa cápsula é meio diferenciada, meio que outras pessoas podem apostar nessa cápsula, sei lá, é meio esquisito, mano, ficou uma lupa do nada aqui, velho, o negócio ficou uma lupa do nada, mano, que isso, velho, tá indo de monte de vez aqui, vou postar de 10 aqui, pessoal, vai, não, vou postar de 5, mano, 10 é muita coisa, é de 5, peraí, é 5, vamos ver se vai dar pra pegar ele aqui, não pegamos, hein, pessoal, quando ele pega, parece que ele tá, tá cinzinha, vou roletar aqui, pessoal, vamos ver se a gente consegue pegar, então eu vou dar uma, uma entrada na velocidade do BJ, beleza, bora lá, tentar pegar ele aqui. É, pessoal, não pegamos ele aqui, deixa eu ver quantos que ficou na cápsula rapidão aqui, o ponto que sobrou, essa azul aqui, né, essa azul aqui sobrou quantos itens, ele tá mostrando, é aqui atrás, nossa, velho, essa cápsula aqui é difícil de pegar, hein, pessoal, vou vender mais algumas coisas aqui e vou tentar de novo, bora, bora tentar aqui mais uma vez, nossa, mas, cada item que tá custando, ah, não, tá certo, 390, é, tem um que tá custando 10? Ah, é o mais paia, vou vender aqui, eita, peguei alguma coisa aqui, ah, peguei a mochilinha, é mais feia ainda, hein, mano, é, pessoal, não pegamos setezinha aqui, provavelmente alguém vai ter sorte e vai pegar depois, mas eu sei, mano, essa cápsula aqui, ela é meio esquisita, mano, não gostei tanto dessa cápsula, porém, ela é bem melhor que a outra, né, e pegamos item aqui, hein, pessoal, aqui é o quê? Ah, dá pra escolher pra qual personagem vai ser, mano, eu não jogo de personagem aqui, e vou escolher pra Naomi, se bem que a Naomi já tem um negocinho aqui, hein, pessoal, eu vou escolher pra Pandora, na real, vai ser a mochilinha da Pandora, aqui é da Meli e Sofitia, mano, pra que ter tanto nome, tá ligado, eu não entendo, eu não entendo, pessoal, por que que eles fazem tanto nome? Cadê o bagulhozinho, ó, cadê, 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 aqui, Sofitia, Pandora, minha Pandorinha, acho que tá sem acessório de costa, é da Pandora, então, é isso aí, pessoal, deixa eu montar o personagem aqui, e bora pra gameplay, beleza? Beleza, beleza, pessoal, fiz uma Améliazinha aqui, acho que eu nunca cheguei com esse personagem, em vídeo, não, é uma personagem que eu não gosto, eu escolhi a mochilinha pra Pandora, mas depois eu me arrependi, devia ter pego pra Amélia, já que eu vou jogar com ela, e eu gostei da skin, pessoal, deixa eu colocar as arminhas aqui rapidão, e bora fazer uma gameplay, beleza? Achei uma eliminação aqui, pessoal, mas ela tá começada já, hein, mano, qualquer coisa, antes da partida, hein, mas não está bom aqui, mas nesse mapa aqui eu não gosto não, hein, mano, é o pior que eu gostei dessa skinzinha aqui, hein, velho, Eita, deu uma travada aqui, hein, bicho, nossa, eu tô escondendo o nick dos caras, nossa, o cara me acertou da parede, pessoal, eu tô no sistema europeu, nossa, eu tô com 340 de ping, que beleza, aí é triste, hein, mano, tá travando, velho, fala sério, pessoal, o micro-vote se charge, ele é muito bugado, olha que bugado, mano, tô muito lagado, velho, que isso, tá jogando lag aqui, hein, mais escondido, também porque o time, meu time tá bagaçando, fazendo uma travada esquisita aqui, pessoal, não tem o que eu fazer, mano, porque o jogo já tá no, ele tem, só um cara só, falou quem quitou ali, oi, 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 300 de ping, mano, dá nem pra eu lançar aqui, velho, tá muito lagado, Ah, o cara conseguiu a skinzinha ali, velho, eu não consegui, o cara do nosso time, mano, você tá batendo um pouco errado aqui, velho, não é que o cara matou, meu Deus do céu, você é mais tratado da parede, o cara é aqui, velho, o cara tá me matando, o cara do meu time, me ajuda, hein, galerinha, eu estou muito lagado, o cara lá na impressora, morri, aí já era, sobrou só o Stephen, nem sei que língua é essa que esses caras tão falando, acho que é turco esse negócio aí, olha lá o Stephen, eu tenho que usar um programinha aqui, pessoal, pra, caraca, que isso, o cara matou os caras da forma mais feia possível, eu uso o programinha pra poder jogar o overwatch, sem ficar caindo toda hora, aí esse programa acho que dá uma, leve bugada aqui no micro volts, deve pegar uma rota mal zoada, bora me aquil na cara dura, vai sim, meu truta, toma, deslagado mesmo, meu truta, deslagado mesmo, nossa, foi quase, hein, foi quase, foi quase, agora você deu em cima, dá pra pegar ele pulando, será? Nossa, mano, foi quase, velho, pra esse aí, tiozão, eita, tá bagaçando os caras ali na frente, hein, aperta aqui, na impressora, né, hum, nossa, olha isso, eles viram por causa do lag, velho, mano, esse cara só tá, parado, velho, tá entregando posição, será? Ele tá paradinho, ele tem o todo, que é isso? Eu matei geral aqui no finalzinho, mano, faltou só um, hein, working like a motherfucker, o cara ficou pistola aqui, mano, que eu tô lagadaço, mas é isso aí, pessoal, eu vou desativar o, o programinha aqui, mano, que dá lag, e eu vou sair, antes que esse cara me quica, e já volto aqui, pra ter gameplay, como é que vai acontecer aqui, pessoal, ali, esse foi um pouquinho do, dos esquisitos de habilidade, que eu tinha antigamente, ah, esqueci de ativar, o nick dos caras, mano, eu não consigo jogar sem o nick dos caras, fica meio esquisito, tá me vendo aqui, mano, eu tenho um monte de cara do meu lado aqui, ah, mano, aquele setzinho, pessoal, na moral, não consegui pegar ele, infelizmente, o cara tá ali, tem um cara lá, não vou dar tanta cara, hein, pessoal, o negócio não dá tanta cara, deixa eles dar a cara, e a gente vai lá, massa, como esse cara morreu, tá aqui nas costas, véi, eu não consegui ali, nossa, quase que eu morro, matou o cara ali, agora ferrou, hein, ah, ele sabia que eu tava ali, como é que o Insdon vai fazer aqui, mano, bora lá o Insdon, eita, caiu o net, não é o leg, é o leg, Ice matou um, bora o Edson, ih, morreu pro maluquinho, bora lá galinha, como é bom jogar só eu lagado aqui, todo mundo com 60, 50, 20 de ping, e eu com 230 aqui, e olha que aquela hora tava com 300, hein, e não nasce, hein, dói, achei que deu um leve bug aqui, oxe, nossa, vai pra 700 de ping agora, meu Deus do céu, não é bom jogar no sabedoria europeu, vou dar tanta cara, pessoal, uma desvantagem, né, véi, não pode abusar da, do azar, aí, matei o cara, essa skinzinha dele parece que brilha no escuro, dado bem que eu não peguei ela, ela se destaca bastante, parece, mas é muito legal essa skin, queria ter pegado assim, mano, ai, era lá em cima, hein, mas não subiu, errei também, mas errou todo mundo, meu time é uma lenda, véi, os caras jogaram muito, cheguei, desfavou pra kill, pessoal, fala pra nós, essa skinzinha ficou da hora, não ficou não, essa skinzinha que eu montei, ficou muito top, mano, tá louco, tá louco, olha lá, mano, fala dela, a Amélia, ou a Sofitia, sei lá, o que que é Amélia, fala da Amélia, andando parada, o cara morreu, o cara morreu, é o Egefari que tá ali, ai, matou o cara nas costas já, fala sério, cadê ele, o cara dele, o cara tá na base dele, será, nice, nice, você tem canha viciadão aqui, mano, agora de manhã, pessoal, na real são 11 horas, na real já é meio dia, mano, de Brasília aqui, aqui na Europa, né, lá na Europa vai ser, umas 5, 4 da tarde já, meio que quase na hora de pico de player, né, e não tem tanta sala, velho, realmente tá, questão de player, tá, tá, situação, vai fazer o que, blue low, blue low, tá, o camper é nosso cara agora, quem tira a pressão, tem cara aqui, na casinha aparece, não, tá lá na, a base deles, e aí tiozão, só de boa, não sei onde os caras estão, eita, sem munição, ah lá, tem um lá, vai dar cara, não, mano, como que não pegou nesse maluco, como que não pegou nesse maluco, velho, vem e responda, mais um cara ali, vai lá atrás, eu acho, sem bala, matei, nice, nice, e muito jogando bem, eu vou sair dessa skin, na moral, que eu adoro dessa, combinação de roupinha, esse rosinha, com esse preto, com esse vermelho, ele tá combinando, não sei como, hehehe, eu queria jogar de chip, mano, chipzinho, raro, infelizmente, não consegui pegar ele, ah, detruzão, aqui nós é lagado mesmo, meu truta, aqui nós é lagado mesmo, eita, eu já era aqui, eu já era aqui, nossa, quase, o cara me seguiu, quase que me mata na minha granada, vamos ver o que esse cara faz aqui, o melhorzinho deles, é esse cara aqui, eu acho, ugly, o melhorzinho deles é, se bem que é o Whindsson, mas o Whindsson tá morto já, meu time já era aqui, bora ugly, não, tá 2-2, achei legal, pessoal, essas skinzinhas que eles colocaram aí, mas só isso também, né, só isso também colocaram, acho que vamos perder ainda, mano, o ugly tá com 10 de vida aqui, plus one, low last, nossa, nossa, cadê uma HS de bazooka, mano, que isso, pô, as shorling, vou na galerinha, jogar lagadinho, não pegou a granada no cara, velho, nice, mataram ele, essa granada meio esquisita, às vezes pega nos caras, mas não pega, não, 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 não subi nem ferrando lá, cara nas costas já, hein, mano, quase que acerto ele, nossa, me acertou da onde, velho, me acertou da onde, galerinha, me explique isso, tem dois ali, olha, olha, tem que acertar, hein, tem balas, ah, como que eu errei, mas era meu amigo, corre, amelha, nossa, mano, quero me acertar lagado ainda, velho, não dá, pessoal, não dá, pegar lagado é foda, velho, competitivamente ainda, velho, né, agora, só um, at right, ninguém tá vendo a direita, acho que é, mano, right, left, sei lá, velho, direita e esquerda, não sei como que é em inglês, o que eu quis dizer é a esquerda, o pessoal tá vindo pela esquerda aqui, não pela direita, agora tem alguém ali, é ruim, mano, jogar sem ver o nick dos caras, tem que saber quem tá, ah, fala sério, o moleque tá aqui no meio, mano, tem dois caras comigo aqui, velho, onde que tá meu time, esse cara nem apareceu pra me ajudar, fala sério, mano, fiquei sozinho contra dois, mas o cara simplesmente invadiu a nossa base, e é isso, o cara que tá matando o geral de VMG ali, vamos ver, dois, três, vai, cara, tira, mano, o cara tá se escondendo comigo, só sobra esse carinha ali, que você fica campeirando, morreu, os caras vão vencer ainda, mano, os caras vão vencer ainda, a gente parou de avançar, mas chegou outro lagado ali, o reis, bora, 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 essa tiazinha é uma elfa, tem moro em linha de elfa, trocar um varudinho na base, olha só, olha isso, mano, olha isso, pela sério, mano, e nosso cara não pega essa granada bugada, o cara vem ali, nossa, mano, matou no lag de novo, bicho, eu tava atrás da parede já, ai, como que é bom ser lagado, hein, como é bom ser lagado, na moral, eu vou ter que camperar aqui, mano, fazer igual o Ugly aqui, mano, o fato é que meu time só campera, aí eu vou tentar avançar, e eu fico sozinho, enquanto o time dos caras avançando, enquanto meu time tá camperando, aí não dá, tá ligando, é o negócio que eu sei camperar mesmo, nossa, mano, o que ele tá fazendo, velho, ele nem viu que tem um cara lá atrás, eu acho, ele viu, agora ele viu, né, era pra ele ter ajudado esse maluquinho aí, desistir, não, o Ugly morreu, aí, nice, nice, jogou bem, jogou bem, jogou bem, 4-0, dá pra vencer ainda, vou camperar, não quero nem saber, modo camper, o cara não apareceu, mataram um, acho que o cara já caiu até ali, ah, é, o cara tá aqui já, os caras tão invadindo muito, mano, tem cara ali em cima, e esses caras, ótimo, você gosta de matar lagado, vai relagar aí também, ai, tô focando eu, vai tiozinho, ai, dá pra me salvar, o cara mata lagado, eu não gosto de me relagar, o cara tá bravo, tá ligado, sendo que ele me mata lagado também, mano, não sei o que é mais engraçado de tudo, ele me mata lagado, mas eu não posso matar ele lagado, o cara tá ali já, nossa, deu uma travada esquisita aqui agora, tem uma queda de FPS, o cara vai cuidar ali, eu vou camperar, quero nem saber, mataram o doidinho, mataram o carequinho, 6x5, ai, errei, ai ferrou tudo, nossa, até a granada, não deu não, só de leque, só de leque, só de leque, ai, meu Deus do céu, agora lascou aí pessoal, 6x6, não, 6x6, quer dizer, 6x6, já mataram um, o cara tá aqui embaixo, já aparece, tá mesmo, boa tiozão, mano, essa posição aqui não é muito boa, mataram o cara ali, aqui é muito fácil, acerta granada em mim, toma, pezinho, 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 matei, o que mais vai aparecer, vai estar aqui na esquerda, vai pegar ele no cano, ai, me lasquei, o cara me deu um, o cara me deu um direct, o cara me deu um direct no lag, paciadinha, o cara me deu um lag, o cara tá meado, só mais um cara, só mais um cara, não, vou perder, perdemos, é esse aí pessoal, tem que correr aqui, mano, senão o cara vai que caiu, ele é o host, corre mano, o cara vai que caiu, counter, 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 aí, eita, pega, voltei até pro lobby aqui, ele me expulsou, não me expulsou não, a Anika é o host, mas pessoal, esse aí mano, jogamos aqui com a skinzinha da Amélia, é Amélia mesmo, deixa eu ver aqui, não é que não, eu tô com a personagem, é Amélia, ela tem umas boas diferentes, deixa eu ver, ela tem umas boazinhas de anime, voazinha de anime, voazinha de japonês, quer dizer, vou deixar isso daqui, isso aqui é engraçado, mas pessoal, é assim, devia ter colocado antes, né, fica com a deus pessoal, espero que tenha gostado da gameplay, então pegar essa skinzinha do chip, pessoal, mas não deu mano, não deu pra pegar a skinzinha do chip, só faltava, mas quantas cápsulas, 64, e era isso, mas MP tá bem escasso de pegar aqui, eu só consigo quando eu ganho meus RT, e posso na cápsula de RT, e vendo os itens, consigo MP, agora eu não consigo tanto MP não, mas pessoal, é isso aí, fica com Deus, até mais, valeu, e fui, 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 Obrigado.